No Bazar Surreal tem muitos produtos pra se escolher Brinquedos, vocês e salgados, aqui sempre tem o melhor pra você Acessórios masculino e feminino, eletrônicos e material escolar Relógios, produtos de limpeza, utensílios domésticos você vai encontrar Aqui tem produtos de montão, Bazar Surreal é o lugar certo pra você Economia tem, variedade tem, o preço baixo aqui é garantido O Bazar Surreal é o melhor lugar, quer preço baixo então vem pra cá Bazar Surreal, localizado na rua 7 de setembro, 271, em frente ao Clube Alvinegro, no centro de Itacoari Bazar Surreal, em cada detalhe de sua casa Economia tem, variedade tem, o preço baixo aqui é garantido O Bazar Surreal é o melhor lugar, quer preço baixo então vem pra cá Economia tem, variedade tem, o preço baixo aqui é garantido O Bazar Surreal é o melhor lugar, quer preço baixo então vem também pra cá Bazar Surreal! 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 Bazar Surreal!